Eu basicamente ajudo as marcas a entender o movimento das mulheres, a entender a mudança de comportamento da vida das mulheres hoje, né? Porque, principalmente marcas de moda, eu dou muita consultoria pra marcas de moda e beleza. Já ajudei em desenvolvimento de produto, de linha de produto, por exemplo, de cabelo cacheado, umas coisas assim. Que foi uma grande revolução, né? Uma grande revolução. Porque até outro dia, a gente, né? Nós, crianças dos anos 90, não tinha nem shampoo pra cabelo cacheado. Não tinha, gente, pelo amor de Deus. Era cremes, as marcas não entendiam e tudo mais. Mas todo o processo também de ter cores, né? Também atuei muito no… Ah, sim. Você tem uma coisa colorido. Sim. Colorido e principalmente com tons de pele, né? Porque assim, o meu tom de pele, eu assim, dessa corzinha, às vezes eu era a penúltima cor das cartelas de maquiagem, sabe? Chocante, né? É, chocante. Então assim, o meu trabalho… O racismo na moda. O racismo na moda e na beleza. E daí eu trabalho com as marcas nisso, tipo, trazendo as mudanças de comportamento e mostrando pras marcas o que que tá acontecendo na vida das mulheres. Mas elas tão interessadas? Eu fico te ouvindo assim, fico até com uma espelhacinha. Não, tão interessada. Não é fácil, não. É porque aqui, ó, é a pessoa que tem o jeitinho pra poder dobrar. Você é maravilhosa, mas eu fico feliz que algumas marcas… Tem, tem isso. É, se preocupe. Preocupação mínima, talvez, sei lá. Mesmo que ainda seja, porque precisa… É porque a Rihanna chegou e arrasou todas as vendas com fente, entendeu? Vendeu tudo, aí as marcas querem entender. Mas por quê? Porque só porque ela botou cor… E daí, não, não é só porque ela botou cor. É porque exatamente o que eu já vinha fazendo lá de muito antigo… Desde lá do início… Rihanna te copiou. É, aquela. Inspirei Rihanna. Audácia. Mas tudo aquilo que eu já vinha falando de representatividade e tal… Eu lembro que teve uma vez, antes da Rihanna lançar fente… E daí tinha uma… Eu tava lá conversando com as executivas de uma marca gigante, de beleza do Brasil e tal. E daí elas falando que, tipo, trouxeram a marca gringa. E daí as cores não vendiam. Eu, pô, mas vocês não divulgam essas cores, né? Não, tem divulgação sim. Eu, pô, mas eu sempre vejo as pessoas só de pele super clara. Eu não vejo uma pessoa da minha cor na comunicação da marca. Ah, não, mas não sei o quê. Tipo, ah, não, mas não é isso o problema, né? Esse problema é porque não vende, é porque não vende, é porque não vende. Aí chegou a Rihanna, botou a foto das pessoas de pele escura, mostrando que tinha os produtos pra atender as pessoas de pele escura. Aí vendeu tudo. Esgotou tudo, sucesso de vendas, vendendo bilhões, não sei o quê. Aí que as marcas… Opa! E daí, pessoalmente… Não é que aquela garota tinha razão lá no que ela tava falando? Aquela mulher de sombra roxa. De sombras coloridas. Aquela garota toda estampada. Não é que ela tava falando umas coisas sensatas? A garota da estampa. A garota da estampa. E daí, o meu trabalho com marcas é essencialmente esse. Tipo, fazer as marcas entenderem, tipo, onde é que elas estão errando. E desconstruir esse olhar eurocêntrico, né? E trazer esse olhar mais de brasilidade, esse olhar mais local. E principalmente, desconstruir essa coisa de classe, né? Porque tem toda uma preocupação. As marcas acham que, tipo, todo mundo quer parecer rica. Sim. X, Y, Z. E não, cara. As pessoas só querem viver melhor. As pessoas só querem mulher, só que é bolso. Que caiba as coisas. Porque os bolsos femininos não cabem nada. E não cabem nada por quê? Porque era uma estrutura, uma estratégia… Não era pra tentar na rua. Pra poder manipular. Não era pra tentar na rua. Você não tinha que estar nem na rua, quanto mais carregando coisa no bolso. Exatamente. Então, meu papel nas consultorias é trazer esse olhar pra trazer e desenrolar muito. Mostrar muito, trazer muito. Trabalho árduo. Trabalho árduo, mas eu consigo. Aqui, ó, papinho aqui. Consigo provar, principalmente consigo provar. Porque como eu acompanhei todas essas transformações que nos últimos 15 anos… Olha quanta gente avançou em tantas questões, né? De feminismo, de racismo, de diversidade, de representatividade. A gente conseguiu avançar. E a gente conseguiu avançar por quê? Porque agora o povo tem voz. Porque agora o povo pode chegar lá, cancelar, fazer barulho e tudo mais. Não, entender que o povo que compra, né? Tudo bem. Os ricos, né? Estão ali no topo da pirâmide. Mas eles são uma representatividade muito pouca até de compras. Porque eles já são atendidos pra tudo. Agora, tipo, ali é a classe C. E a classe D, sabe? Essa galera também compra, quer consumir. Que não era olhada, né? Não era olhada. Ninguém tava olhando. Porque tavam achando que as pessoas da classe C, D, gente preta… Todo mundo queria ser branco. Todo mundo queria parecer a Helena, do Manuel Carlos, entendeu? Um cafezinho. Andar pelo Leblon. Andar pelo Leblon. E não, cara. As pessoas querem viver sua vida, querem… Ir pro mercadão de madureira, confortável, linda, maravilhosa, colorida. Quer ir pro viaduto dançar baile de chave, entendeu? Fazer passinho no chave. Exatamente. E as pessoas têm as suas vivências diferentes, querem circular e querem ser múltiplas. Porque também é isso. A gente não precisa ser uma coisa só. Senta direito, garota. Tipo Tipo posição Haupt. Tipo espaço.